Fabrício 5080, o Paraibano estourado. 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 E todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro tempo. Tem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um memória que nunca foi ter lançado algo incompleto. Fabrício 5080, o Paraibano estourado. Imagina o resto, é a sonhagem que toma, que toma, que toma conta de mim. E não me dá remorso, tem raiva não, na feira do fim. Agora o nosso par, casando na igreja, não vai ser perdurado. Só me desiste na minha cabeça, vai ser amor mesmo, não sei da vida inteira. Vai ser amor mesmo, não sei da vida inteira. Tem coisas que vem querendo a gente esforço. E não me desiste na minha cabeça, vai ser amor mesmo, não sei da vida inteira. E não me desiste na minha cabeça, vai ser amor mesmo, não sei da vida inteira. E não me desiste na minha cabeça, vai ser amor mesmo, não sei da vida inteira. Essa é pra quando você tiver acompanhado. Pra você. Quanto a minha cabeça, vai ser amor mesmo, não sei da vida inteira. Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram invernos e outros eram Com todos caídos e todo o saldo da minha mão Fabrício 5080, o paraibano estourado Apoiando o capital e o medo da solidão É, é, meu companheiro desanado cantando E desembocado primeiro o assunto, meu amor Sai no chão! É quando o vento se acorda, cabreira A trança toda vermelha O olho secou a vagueiria própria no coro É quando o vento se acorda, cabreira Essa toda vermelha Demora o rei do sol Demora o rei do sol Demora o rei do sol Música 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 Quantos elementos amavam aquela mulher Quantos homens eram ebem, outros eram Com todos caindo, seguindo o sol na minha mão E o homem de cabeça já voltando o esporte O colher do nome toquei o meio da solidão Pé, pé, meu companheiro, desatar no cantador E se focar no primeiro, sai do chão É quando, é a cabeleira, a vermelha O olho seco, o bagueira, o próprio é do bom É quando, pé, sacode a cabeleira Alô, João Paulo! Alô, João Paulo! Alô, João Paulo aí, vai! Alô, João Paulo, meu irmão! Apaga aí, João Paulo! Alô, João Paulo! Alô, João Paulo! Alô, João Paulo! Alô, João Paulo! Eu quero ter sabor Mariana da piqueira Eu quero ter sabor A manga rosa Quero gosto de som Velão maduro, sapo de joal Já vou te amar ter o olhar no túnel Extra arroz e um boca já Pele macia, é carne de cajão Tá limpa, doce, doce, mel, mel, de ouro Linda morena, puta, de recheio, banana Carro de caralho, vou te desistar Sai do chão Morena tropicana Eu quero ter sabor 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 Obrigado, 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 meu povo Fiquem com Deus Que o nosso orçamento Abençoe tanto vocês Eu prefiro ter cabalcado Pelo Dr. Mário Júnior Obrigado, 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 obrigado Eu quero ter sabor 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 Obrigado, obrigado, obrigado Eu quero ter sabor Eu quero ter sabor Eu quero ter sabor Eu quero ter sabor Come-se uma americana lá na vaqueja Ela falava comer, não entendia Não entendia Não entendia Não entendia Não entendia Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei A vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Cinco da manhã o dia amanhecer Na picha ainda tem cavalo correto O litro de dré já foi o terceiro Tá todo rodando, tô pra lá de B Procurando a área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Tô na raquejada mas com a mentinela Chorei, tô na raquejada eu chorei Chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Eu chorei Saudade da nossa rainha da sofrência Marília Mendonça Peço pra você Um abraço ex-prefeita e na Vilma Alô Diego, Alicen, Thiago Rio Que homem Por que que você não atende esse telefone? Por que você evita até meu nome? Tô precisando tanto de você Escuta É que eu não sei mal pela verdade Eu quero alguém que ame de verdade Não posso chorar de novo por você Eu mudei Vou ter porque não posso ficar longe de você Quero te olhar nos olhos e te quase perceber Que a vida só importa se você estiver comigo Eu não sei Eu já bebei a cara acreditando em você Eu me recorrendo de você É melhor daqui pra frente ser Eu só te acerto se for no meu jeito Se você quiser vai ter que ser assim Então tá combinado Eu cuido de você Então tá combinado Eu cuido de você 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 A gente tá perdido em casa, nossa capa dá parada Tentou sem saber o que fazer, tu quer me perder O que seu coração tem a dizer? Eu arrumo a mala e vou Quem cala a cancete, os sinais da mente Confessa que não tem amor Não tem amor Não tem amor Não tem amor É de sentimento, meu kinder E toda noite é assim Com fofo desse beijo, após minha cabeça A gente tá perdido em casa, nossa capa dá parada Tentou sem saber o que fazer, tu quer me perder O que seu coração tem a dizer? Diz que ela é... E não sente nada E vou... Os sinais da mente Confessa que não tem amor 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 Para pipi Cara consciente, os sinais da mente Confessa que não tem amor 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 Bora Ai, 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 papai Joga pra cima Joga pra cima Em vez de você Fica pensando Enrola Ó Uai No som Que ela passou Fica aí Fica aí Cê vem Eu gosto de brincar Tu shout Tô chegando pra não, pra cuidar do seu coração Mas calma, menina, não chora nada Segui o seu ex, foi o maior vacilo Mas calma, menina, que eu tenho a solução Em vez de mostrar esse cabecinho Joga, joga, joga É show, papá O balão começou, eu te canti Ela me chamou pro tempo Joga, 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 joga Vai, senta, relaxa com esse sorriso Na caminhão do branco Eu vou te roubo O balão começou, eu te canti Ela me chamou pro tempo Joga, 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 joga Joga, 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 joga Joga, 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 joga Tá com esse sorriso então De voz de seu lado Tá com esse sorriso então Tanta boca pra poder beijar Tanta gente pra se apaixonar Meu coração foi logo escolher você Não sei porquê Será que foi meu jeito de tirar a roupa Falar no meu ouvido com a voz rouca Só sei que tem duas coisas que eu quero por perto Sua boca e o resto Nada mais importa Depois que eu apago a luz Vivo a TV E o que? O mundo Lá fora Também Acha aquele jeito Quando beijar minha boca Veste os olhos Deixa o amor falar O que tiver de ser será Então vem cá Faz aquele jeito Faz a cama balançar Quando beijar minha boca Veste os olhos Como é que é gravar? Deixa o amor falar O que tiver de ser será Será que foi seu jeito de tirar a roupa Falar no meu ouvido com a voz rouca Só sei que tem duas coisas que eu quero por perto Sua boca e o resto E nada mais importa E nada mais importa Depois que eu apago a luz Vivo a TV E fecho a porta Só tem duas coisas que eu quero por perto Que se estuda O mundo Lá fora Então vem cá Então vem cá Faz aquele jeito Faz a cama balançar Quando beijar minha boca Veste os olhos E deixa o amor falar O que tiver de ser será Então vem cá Faz aquele jeito Faz a cama balançar Quando beijar minha boca Veste os olhos Deixa O que tiver de ser será Espera A turma da vaquejada E dá pra ver de longe Que tem vaquejada A pudeira sobe O chicote está lá Olha pra todo lado E bate em chapéu Em Noura tem morena Nos olhos corribel Como tô chamando Pra correr o cara Queiroba bem Carvala salada O Gerardo grita Que bacana É medo ou uísque Cerveja gelada Corre de tudo da vigência Carvala vazão Quando chega na parede Se derrubo o meu efeito Sim, é meio acerta Bora, vai ver, vai Corre de tudo da vigência Carvala vazão Quando chega na parede Se derrubo o meu efeito Tem que vaquejada Sim, é meio acerta Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eu me lembro do dia que nos conhecemos Das coisas boas que vivemos Das noites lindas de amor Eu me lembro, a gente quase não dormia A vida era só alegria Ai como o tempo passou Hoje eu sei, você continua por perto E eu preso nesse deserto Lembrando tudo o que passou Você é meu frio, é o meu calor Eu vou te amar, aconteça o que for E mesmo que o mundo cheire contra mim Eu quero o seu amor Você é meu sol, minha estrela, meu sal É meu paraíso, delícia e eu vou Vou estar contigo e você comigo Aonde eu for Eu me lembro do dia que nos conhecemos Das coisas boas que vivemos Das noites lindas de amor Eu me lembro, a gente quase não dormia A vida era só alegria Ai como o tempo passou Hoje eu sei, você continua por perto E eu preso nesse deserto Lembrando tudo o que passou Você é meu frio, é o meu calor Eu vou te amar, aconteça o que for E mesmo que o mundo cheire contra mim Eu quero o seu amor Você é meu sol, minha estrela, meu sal É meu paraíso, delícia e eu vou Vou estar contigo e você comigo Aonde eu for Rapaz, eu vou te falar o seguinte, meu prefeito é topado Ele disse, mano, Walter, eu vou tomar uma agora Eu já vi um prefeito topado Agora é igual a esse não, vem cá Ele disse, mano, Walter, eu vou tomar a minha e a sua Suruga! Aê, agora a minha, prefeito Aê, agora a minha, prefeito Amar seus bebês Eu vou tomar de carro Em mel não use sombra, não coloque Seu rosto é perfeito, sem nenhum retor Não molho, corte, nem tem rios, cabelo Você faz moda, sem seguir poder Até as pulseiras e brincos Pra ter Verso forte Verso forte, vamos lá Oh, mulher Mulher, você é linda Mas a linda Mas a linda das mais lindas Igual a você não tem Quem sabe canta aí Quem sabe canta aí Meu coração é só teu Já reconheci Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Quem sabe canta aí 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 Floral Olha a boné da Betis Posse O passado de aposta do Brasil Joga pra galera Joga pra galera Tanto que eu gosto dela E ela sem gostar de mim Eu morro de amor por ela E ela não tá nem aí Quem sabe canta Eu morro de amor por ela Eu morro de amor por ela Chega no farró Quer me humilhar Mas não vai pegar Mas não vai pegar A mulher bonita Que tá do meu lado Tô apaixonado Tô apaixonado Ela já falou Que ela me quer Mas eu tô a pé Mas eu tô a pé Hoje aqui nessa balada Quero ver como é que é Tá cheio de mulher Tá cheio de mulher Cheio de mulher gostosa Mas não tô ligando não A mulher que eu tô pegando Conquistou meu coração Hoje aqui nessa balada Quero ver como é que é Tá cheio de mulher Tá cheio de mulher Cheio de mulher gostosa Mas não tô ligando não A mulher que eu tô pegando Conquistou meu coração Chega na balada, todo orgulhoso, tá de carro novo, tá de carro novo Chega no forró, quer me humilhar, mas não vai pegar, mas não vai pegar A mulher bonita, que tá do meu lado, tô apaixonado, tô apaixonado Ela já falou, ela não quer, mas eu tô a pé, mas eu tô a pé Hoje aqui nessa balada, quero ver como é que é Tá cheio de mulher, tá cheio de mulher, é cheio de mulher gostosa, mas não tô ligado não A mulher que eu tô pegando conquistou meu coração Hoje aqui nessa balada, quero ver como é que é Tá cheio de mulher, tá cheio de mulher, é cheio de mulher gostosa, mas não tô ligado não A mulher que eu tô pegando conquistou meu coração Céu do limão, botando pra quebrar